Quando a gente olha para o passado, eu vou me lembrar de quando nós estivemos aqui na Bahia inaugurando o aeroporto de Vitória da Conquista. O maior investimento da aviação regional do Brasil. Foi feito aqui, foi feito pelo governo federal. E naquela oportunidade, a gente tinha dito o seguinte, nós vamos contratar 10 bilhões de reais de investimento na Bahia. 10 bilhões. O tempo passou e a gente já superou muito esse número. De lá para cá, vieram entregas, entregas, entregas. Aquilo que estava parado, foi entregue. Nós entregamos mais de 160 quilômetros de pavimentação na 235. Da divisa para Jeremoabo, Jeremoabo para Canxé. Entregamos restauração na 349, na 030. Pegamos a obra da 116 Bahia, que estava parada, e entregamos duplicação. 31 quilômetros de duplicação. A obra da 101 Bahia estava parada, e entregamos lá duplicação. Já são 63 quilômetros de duplicação. Pegamos a ferrovia de integração oeste-leste parada. Fizemos o leilão da ferrovia de integração oeste-leste. Recentemente, assinamos um contrato. E lá, 10 bilhões de reais de investimento. Teremos o desenvolvimento da mina em Caetité. Teremos a ferrovia. Teremos a construção do Porto Sul. É o desenvolvimento chegando na Bahia. Hoje, nós estamos entregando mais pavimento, mais duplicação na 116. Acabou de ser entregue. Mais duplicação na 101. Está sendo entregue neste momento, ao mesmo tempo.